Sempre deve dizer obrigado e também por favor Não fazem nada desaparecer, nem tiram coelhinhos da cartola Mas são de fato palavras mágicas, é só usá-las que a magia rola Não posso garantir que tudo que quiser vai conseguir Mas suas chances são bem maiores, se com educação você pedir Obrigado e também por favor Não tem fumaça ou truque de espelho, nem um as na manga Só no jeito de dizer as coisas, como quem pede, não como quem manda É a forma de agradecimento, por tudo de maravilhoso que tem Essas são mesmo palavras mágicas, e usá-las todo dia vai te fazer bem Obrigado e também por favor 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 Obrigado.